Vamos agora fazer uma outra coisa chamada o TEMP Agora precisamos de esta ativa Exatamente Acho que conseguimos saber tudo pessoal no aluna Vamos ver o que é que é que é OUGH Eu não faço isso Por favor roda a você Ah ficou de noite cá está Estas construções que nós podemos Estas coisas, olá, bolas e tudo o que seja Suponha Tipo Command block Temos um injetor, temos ali um bloco As partes de baixo, que é tipo uma coisa aborrecida. Uma coisa assim... FALTA-MA ARGILA! CAVALO! NÃO!